Muito bem amigos do Cosmic Effect, já vimos vários clássicos aqui na nossa série sobre o Netflix, mas o de hoje é clássico dos clássicos, nada mais nada menos que Super Mario Bros. Não confundir com o Mario Bros, original dos arcades, que nós vimos há alguns dias, algumas semanas. O Mario Bros tinha sido um jogo feito para arcades, com aquela filosofia dos arcades, seguindo o que já existia na época. E o Super Mario Bros não, o Super Mario Bros foi feito para console, ele foi feito pensando no Famicom, e com isso ele tinha uma série de desafios diferentes a enfrentar, o que levou Shigeru Miyamoto a basicamente escrever uma cartilha dos jogos 2D. O Super Mario Bros é isso, é uma cartilha dos jogos 2D, porque o Miyamoto criou, refinou mecânicas, elevou a qualidade dos jogos 2D nos consoles a um patamar impensável na época. O jogo é muito superior a praticamente tudo o que se fazia na época, em duas dimensões. Até a rolagem da tela era uma coisa complicada na época, e o primeiro Super Mario se sai muito bem nisso. O jogo funciona muito bem até hoje, tá? As mecânicas são ótimas, o jogo continua muito divertido, o controle do Mario continua perfeito quando você morre, a culpa é sua mesmo, porque o controle é excelente. O jogo envelheceu muito bem, muito bem. Porque ele não é só inovador, ele é realmente muito bom. Nos níveis mais fundamentais possíveis, o Super Mario Bros continua sendo um estouro de jogo, um espetáculo. Eu já joguei inúmeras vezes, na época em que os Famiclones chegaram aqui no Brasil, um amigo meu comprou o Beat System e a gente logo providenciou o Super Mario Bros. Nós jogamos muito naquela época, e ao longo dos anos eu continuei jogando, porque eu realmente gosto muito do jogo. É um jogo muito especial pra mim, maravilhoso, divertidíssimo. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o Netflix no Switch, foi botar Mario pra rodar. Foi a primeira coisa que eu fiz, um excelente jogo. Enfim, não adianta eu ficar aqui só elogiando, todos vocês já sabem como Mario é um jogo extraordinário. Eu talvez nem tenha muitas histórias pra acrescentar, porque as histórias de Mario, as mais importantes, já são conhecidas de todos. Porque o jogo é muito icônico. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode falar aqui, que talvez alguns de vocês não saibam. Pra começar, falar sobre a equipe. Miyamoto dispensa apresentações, lenda, gênio, aquela coisa toda. Mas tem muita gente aqui interessante. Por exemplo, a turma que fez o próprio Miyamoto, que foi o criador do jogo e tudo, que dirigiu o jogo, ele não dirigiu o jogo sozinho, ele teve um assistente. Que é um nome que às vezes fica perdido na história. O pessoal não fala muito sobre ele. Que é o Takashi Tezuka. O Takashi Tezuka é o braço direito do Miyamoto, desde esse jogo aqui. Ele foi trabalhar na Nintendo, se eu não me engano, ele chegou na Nintendo junto com o Koji Kondo, que fez a trilha sonora do Super Mario e de Zelda, de inúmeros outros jogos. Eles dois chegaram na Nintendo, assim, novatos. Eu não sei se eles já chegaram lá sendo amigos, ou se eles desenvolveram uma amizade depois. Mas eles têm uma importância muito grande para a franquia Mario. O Tezuka, porque continua trabalhando com o Mario esses anos todos. Mario Galaxy, Mario Maker. Todos esses anos, o Tezuka continua trabalhando em funções de produção, supervisão. São funções importantíssimas. O pessoal não fala muito o nome dele, como fala no Miyamoto. Porque, ah, o Miyamoto é o criador do jogo. Sim, mas o Tezuka era o produtor, era o diretor, era o supervisor. Isso é de extrema importância, de extrema importância. Então vale a pena a gente sempre destacar o nome dele. E o Koji Kondo, que também dispensa apresentações. Esse, todos vocês devem saber que foi o compositor da trilha do Super Mario, que é uma coisa maravilhosa. Foi compositor da trilha de Zelda e de inúmeros jogos, inúmeros jogos. Como eu disse, eles chegaram na Nintendo junto com o Tezuka. E a amizade deles contribuiu para que o Koji Kondo viesse trabalhar aqui nesse jogo. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Koji Kondo na época era um novatão. Tinha feito muito pouca coisa em termos de música, de games. Porque naquela época não existia também essa função do compositor dos jogos. Isso não era uma coisa muito comum, sabe? Era muito comum você ter o cara que faz o jogo sozinho e ele faz... Olha, até caí aqui. Ele faz os gráficos, ele faz o game design, ele faz a música. O próprio Wata da Nintendo, ele compôs música de alguns jogos. Mas era um blip-de-block, aquela coisa bem simples. E o Miyamoto sentiu que havia a necessidade de ter uma equipe mais especializada. Uma turma que... Sabe, um cara que realmente soubesse compor música. Não só juntar uns barulhinhos. Ele recrutou o Koji Kondo. Esse é o sinal de que o cara já joga... O jogo é 10 milhões de anos, eu sento uns blocos. Mas ele... Ele tinha... O Koji Kondo tinha feito trilha só... Tinha feito música para um jogo do Miyamoto. Que não é muito conhecido, que é o Devil Worlds. Acho que não saiu no ocidente na época. É um jogo muito louco, tem um capetão lá em cima e tal. Acho que por isso que ele não saiu no ocidente. E o Koji Kondo fez uma música para o jogo. Para a fase de bônus. Era uma música super animada, muito bacana. O Miyamoto adorou aquilo, achou aquela música o máximo. O Tezuca, que era amigo do Koji Kondo, fez uma letra para a música. Que obviamente não entrou no jogo. Porque não tinha a menor condição de fazer uma música cantada ali no NES. Mas ficou uma coisa tão engraçada, espirituosa, que parece que a letra entrou no manual de instruções do jogo. Uma coisa assim. O Miyamoto gostou daquilo. Gostou da música e gostou da dinâmica dos dois. Então quando ele foi fazer o Mario, ele logo recrutou o Koji Kondo. Porque ele também recrutou o Tezuca. E aí deu nisso. O Koji Kondo também se transformou numa verdadeira lenda dos videogames. Ele fez inúmeras trilhas de grande importância. Olha, tem tanta coisa para falar sobre o Mario. E sempre que eu pego o jogo, eu tenho vontade de jogar ele até o final. Eu adoro esse jogo. Eu tenho que... Eu quero fazer um vídeo curto. Mas tem muita coisa para falar. Muita coisa. Não só a parte da música e da direção do game design. Mas tem outros nomes importantes no Super Mario. Por exemplo, os dois programadores. Toshihiko Nakago e Kazuaki Morita. O Kazuaki Morita vocês devem lembrar do vídeo de Ice Climber. Ele também estava começando na carreira de programador. Aí ele fez Ice Climber mais como um aquecimento. E dali ele partiu para o Super Mario. Deve ter sido bastante difícil de programar. Vale a pena destacar os programadores. Porque esse jogo tem várias coisas para a época. A mecânica, a física do Mario mesmo. Aqui mesmo na água. Por exemplo, eu estou aqui nadando. Apertando o B. Quando eu passo em frente ao buraco. O buraco meio que me puxa. Então tem várias sutilezas na física do Super Mario. Os saltos que são perfeitos. O programador tem um papel muito importante nessas coisas. E o jogo teve esses dois programadores. O que eu acho que também não era muito comum na Nintendo na época não. Ter duas pessoas trabalhando na programação. O Morita, como eu disse, trabalhou no Ice Climber. Era um programador habilidoso. E o parceiro dele, que foi o Nakago. Também deve ter feito um excelente trabalho. Porque também continuou na Nintendo. Eles dois seguiram uma carreira assim gloriosa. Deve ser a Nintendo. Trabalhando com vários jogos. Inclusive da série Zelda. Eles dois trabalharam bastante com Zelda. O Morita continuou principalmente como programador. Várias funções diferentes de programador. Nesses jogos da franquia Zelda. Em Mario. Enquanto que o Nakago logo assumiu papéis de supervisão. De produção. É uma coisa curiosa. Eles ficaram anos e anos na Nintendo. Estão lá até hoje. E espero que continuem trabalhando. Porque eles são bons mesmo. São um espetáculo. Até na parte gráfica eu estou dizendo que... Não era muito comum você ter dois caras na mesma função ali na Nintendo. Dois programadores. Nos gráficos também. O Miyamoto não fez os gráficos de Super Mario sozinho. O Tezuka ajudou ele. Além do Tezuka ser um assistente de direção. Ele também ajudou o Morimoto a desenhar os personagens. Eles trabalharam com várias ideias. Algumas até que não seriam aproveitadas na época. Por exemplo. O plano original era que o Mario pudesse voar num foguete. Uma coisa assim. A ideia original era um foguete. E o Tezuka achou que seria mais legal se ele voasse numa nuvem. E desenhou ele voando numa nuvem. Tem um desenho. Esse desenho circula aí pela internet. É oficial mesmo. Não é lenda não. Então anos depois a gente veria o... A gente veria o Mario voando na nuvenzinha e tudo. A ideia é o Tezuka. Eles dois trabalharam juntos desenhando os gráficos do Super Mario. Não por acaso saiu esse jogo extraordinário. Era uma feliz união de talentos ali. Talvez tenha acontecido de maneira quase aleatória. Mas o fato é que aquelas pessoas incrivelmente talentosas se uniram pra fazer esse jogo. E deu no que deu. Super Mario. Esse clássico absoluto. Absolutíssimo. Eu vou encerrar por aqui porque a ideia é que o vídeo seja curto. Mas ainda estamos no mundo... No segundo mundo é a fase 2-4. Olha, aproveitei a imunidade ali. Ainda tem muito jogo pela frente porque são oito mundos. Tem inúmeros segredos. Warp Zones pra gente avançar de fase. Tantas coisas. Que jogo maravilhoso, gente. Que jogo maravilhoso. Super Mario Bros. pra vocês. Peace. Tantas coisas. 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 Amém.